Essa série é um oferecimento da XALABYSTOR As camisetas mais lindas da galáxia Você só encontra aqui, link na descrição Fala Filharada linda Beleza Tranquilo em seus Mamelosotes Aventureiros Meus amigos, vocês estão vendo Que eu estou com meu chapelote E meu óculos escuro faz muito tempo Que eu não uso eles em vídeo Mas é por um motivo muito especial Hoje, finalmente, inauguro aqui no canal Uma série que eu já queria começar há pelo menos 3 anos Sim, meus amigos, estamos falando Da hack Uma aventura XALABY Pra quem não tá entendendo nada, não sabe nem o que eu vou jogar Esta hack é uma hack do canal Ela foi feita com muito carinho e esmero durante os últimos 3, 4 anos Finalmente ficou pronta pra gente jogar Se emocionar e se aventurar Principalmente aqui Eu fico muito feliz e honrado de poder trazer esse conteúdo pra vocês Um jogo que é um grande fanservice Pra quem me acompanha desde os primordios lá em 2013 E também porque eu sempre quis ter uma hack ruminha dentro do Mario World Enfim, vocês estão prontos? Então faça o seu lanchinho, seu almoço, sua janta Se a gente ensuar Fique, 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 fique Cadeirola E prepare-se para acompanhar Uma das aventuras mais épicas, incríveis e maravilhosas Da história Deste humilde canal E é isso Sem mais delongas É hora de começarmos Uma aventura XALABAYA Vocês estão prontos, galera? Partiu Começamos Finalmente Meu Deus do céu Essa hack chamada Uma Aventura XALABAYA Feita pelo Maxwell Maxwell que já fez Muitas hacks extremamente sensacionais Se você conhece aí Cartuchito World Você sabe do que eu tô falando Super Senhor Wilson World também Se eu não me engano esse é o nome Ele tá pelo menos há uns 2, 3 anos Trabalhando nessa obra de arte Nessa hack room de Mario World Ele diz que é a mais trabalhosa de toda a vida dele Eu estou absurdamente curioso Para saber o que vai dar O que vai ser dessa hack aqui E a gente vai descobrir juntos Beleza? Temos aqui Pitro A, Pitro B e Pitro C Que se A aqui é o cachorro do A Ah, tá É para apagar Ok Vamos escolher então Pitro A Um jogador, obviamente E vamos começar essa aventura Ah, que legal Tchutchu Merdinha Orgulhosamente apresenta Vamos ver qual é a história Ah, mais uma live Para começar Vou deixar tudo pronto Para tomar No brioco Caramba Olha só que legal É um cenário de fundo Olha só o que Caraca Ele fez esse quadro O quadro do like Aqui ó Esse quadro do like Isso aqui é uma foto que tem ali Que eu não consigo mostrar agora para vocês Isso aqui é um outro pôster que eu tenho Sensacional, Maxwell Eu te amo Te amo com todas as minhas forças Aí ali atrás Vocês estão vendo que tem O Luigizinho ali O boneco do Luigi O boneco do Yoshi Que eles ficam ali no fundo também O quadro Do Keep Coming A guitarra com o chapéuzinho em cima do Mario Watson E... Ah, o pitronzinho está aqui Olha o pitronzinho está aqui Sensacional, Maxwell Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Que incrível Aí tem também o chapéu do Sonic O chapéu do Luigi E o meu PC A cadeira verde Detalhe E aqui a plaquinha Eu acho A placa do YouTube Não sei Enfim, até a janela Que a galera fica batendo Ele copiou Sensacional Sensacional, Maxwell Dessa vez será uma live de terror Já vou apagar as luzes Ah, olha isso aqui galera Tem um cara batendo aqui na janela Tá, acho que hoje Vou jogar um Sonic.org E aí vou passar nervoso Vou ficar com medo Já sei o que eu vou ouvir Até o efeito A que ele colocou Eita, o que aconteceu? Uma mensagem está aparecendo No meu positivo O de hacker misterioso para pitron Peguei de seu quarto A arma perfeita para combate Que isso? A facas guinzo 2000? O que ele pegou? Se eu desprezo por algo Tão maravilhoso Me enoja Que isso? Venha buscar se tiver coragem Ha, ha, ha Caramba, agora fica no ar O que é que o hacker misterioso Pegou de mim? Pera aí Cadê minha Canon? Não Roubaram minha Canon Quem roubaria algo Tão inútil? Não faço ideia Porque a Canon é imprestável Que? O senhor Wilson apareceu Na minha casa agora? E aí pitron Que? Wilson? Eu devo estar fazendo Essa cara aqui Que? E a musiquinha de Undertale tocando Sensacional, Maxwell Tá, o Wilson do nada Vem na minha casa Aliás, fica aqui o exposed Wilson, não vem na minha casa Desde que eu casei E me budei pra cá Eu falei Wilson, vem me visitar Vamos lá na pizzaria Mamma Mia Comprar uma pizza Mas não, não Sou o senhor Wilson Não, eu não saio de casa Eu moro na caverna Eu sei quem é Várias vezes tive que entrar No mundo dos games Por motivos absurdos E você também vai Ok, Wilson Mas como eu vou entrar No meu PC Ainda mais o positivo Que não roda nem a calculadora Assim Caraca Olha isso O Wilson me deu uma bicuda Me chutou pra dentro Do positivo What the fuck Eita, nós Entrei mesmo Dentro do positivo Ó Se liga nesse zoom Do Simpson Sensacional Tá, que isso Ah, é o Windows Ali é minha área de trabalho Nice demais, Maxwell Como é que funciona Essa Ué Tá, ela atira Ela atira pra frente E eu acho que Esse bagulho que eu tô brilhando Aqui é tipo um charge Do Mega Man Olha só que legal Então você carrega O tiro e ó Tum Ó, um detalhe importante Aqui, pessoal Um aviso pra vocês aqui Eu vou Tá, peguei a pena Mas não tem pena Este é o poder Da pena Pule duas vezes seguidas Ah Temos pulo duplo Nesse jogo Nice Eu vou tentar Não usar muito save extra Tá, pessoal Tentar Eu vou tentar Não usar save extra Mas eu não sei Se em alguma parte Vai ser tão difícil Que eu precise invocar O poder do save Pelo menos no começo Eu acho que não Ok Tem uma placa Escrito jogos aqui A transição de terra Ó Ó o positivo ali Legal O simbolinho do joinha Vai trocar uma intenção positiva Para conseguir sua câmera de volta Que o poder do Xalabayas Esteja com você Isso eu sempre coloco Nas descrições do vídeo Vambora O que será que aguarda a gente? Ah Olha só Tá, mas Como é que eu me movimento? Ah, não Essa aqui é a primeira fase A outra fase Era uma fase introdutória A gente não consegue jogar ela de novo Então a gente foi parar No New Super Mario Bros Que é o do Wii U Do Wii até onde eu sei Vamos entrar É uma pasta cheia de jogos Eu acho que é a pasta do positivo Caramba, Maxwell Olha isso, mano Vocês falam que isso aqui É um jogo de Super Nintendo? Para tudo Vocês falam que isso aqui É um jogo feito no Com base no Super Mario World? É óbvio que não Olha que jogo lindo Eu não reparei se essa fase Tem duas saídas Eu acho que não Ah, isso aqui é o suco de milho E suco de milho É porque eu falei lá no vídeo Que eu fiz dos 50 fatos Que eu gosto muito do suco de milho Vambora É isso? É só ir reto? A gente passa? Ah Tá zoando Tá zoando Tá zoando Sensacional, Maxwell Mano, tem a Brasília e Mystical Dance no final Vocês tem noção de que tem a Brasília e Mystical Dance no final de cada fase? Vamos lá Project 64 Ah É Mario 64 ou Mario 664? Agora eu tô com medo, hein? Que isso aqui que tá escrito Bem-vindo ao Castelo da Peach Um sujeito que diz Mamma mia Não está aqui no momento Ainda bem Ainda bem que você tirou ele daqui, Maxwell Obrigado, viu? Pulo duplo Aparentemente é o meu power-up favorito aqui de todos os tempos Esse outro quadro aqui, vamos ver Essa moeda sorridente te deixará neste mesmo ponto caso falhe Sorria Ah, ok A gente pode entrar? Caramba, olha essa animação de porta abrindo Galera, é o seguinte Entramos aparentemente na primeira... Não, você tá zoando Que eu vou entrar na... 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 On Battlefield? Pelo amor de Deus, Maxwell Aliás, olha só É uma coisa que eu não tinha... Uma coisa que eu não tinha ainda visto com vocês É isso aqui, ó Você aperta pra cima ele tira o oclinho de turn down Você aperta pra baixo ele faz um movimentozinho Tem o chain chomp aqui também pra gente passar Ah, é o meu... Tá, ok Eu consigo... Não Olha isso Que sensacional O cara consegue me pegar Ok, vamos lá Suquinho de milho Ah, o suco de milho na verdade Ele é o... O cogumelo Ele faz a gente ficar grande Vamos pegar a estrela ali, pessoal Será que eu consigo? Ok Tá lá ou não tá, menininho? Ai, coisa linda Coisa linda Ó, a minha dança é aqui assim, ó Mas o que importa é que agora temos a próxima fase E a próxima fase se passa num jogo que eu amo Que é o Cuphead Agora começa a brincadeira Agora eu quero ver o que o senhor Maxwell conseguiu fazer nesse jogo aqui Olha isso Que absurdo Mano, Maxwell Parabéns, velho De verdade Eu... Sei lá, mano Eu não sei nem o que te falar, cara Ah, a moedinha do Pitro ali, ó Tem as plantinhas que nascem ali também Ai, caramba Acabei de falar que a planta fazia mal E fui na planta, né? Tá, eu acho que eu tenho que pegar carona nessa planta aqui É isso, né? Tá, essa moeda Não é a moeda que falou que resetava? Ah, a moeda é checkpoint Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Ah, tem... Uh, caramba O que eu tenho que fazer? Ai, ai, ai Não é isso, não Ah Ok Ok É igual o Super Mario Bros. 2 É tipo o Birdo jogando as coisas na gente Boa Que é só ficar... Ai, caramba Deu ruim Ai Vou morrer não, pessoal Vou passar o jogo todo sem morrer Vocês duvidam? Tá lá Tá lá De prima Tá muito lá Tá muito lá Cuphead Que coisa linda Que coisa sensacional, Maxwell Ah, não podia faltar, né? Não podia faltar o nosso amigo Sans Tá, fazezinha no Undertales Aqui eu dou uma escorregada Ó Ah, os bichinhos... Os bichinhos são Sans aqui? É isso? Ah, não Você botou o cachorrinho aqui, mano Mas tudo bem Pelo menos até agora a gente não teve nenhum Hammer Bros, né? Pra encher o nosso saco Essa estrela aqui possivelmente é o final da fase Ou não? Tá, eu vou andar um pouco mais Tem coisa mais pra cá Ver se tem alguma... Ô, ô, calma Tá, era o final da fase ali Vindo pro outro lado Agora ficou a dúvida Será que essa fase tem duas saídas? Como saber? Porque nos jogos normais de Mario World Quando a fase tem duas saídas Ela fica vermelhinha piscando Eu acho que nessa aqui A gente vai ter que descobrir na marra Mas não tem problema não Olha só a próxima fase Se não é um dos jogos que eu mais gosto Sonic Sônico, vambora Algum dia na sua vida Vocês imaginariam me ver Na, 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 na Green Hill Zone, galera Olha só como... Como é que ele colocou os detalhes Quando você passa por trás Você não fica sem conseguir enxergar O personagem ele fica meio transparente Isso é muito legal Tá, será que a gente tem que subir aqui? Não Tô levando essa mola aqui Pra não sei aonde É só um adorno, galera Ah, que homenagem a mim, né? Tem muitos adornos Vou levar essa mola de precaução, né? Tá, é o final da fase? Maxwell, eu te amo por você ter mantido Nessa hack aqui, de verdade Minecraft, galera Agora é hora da gente jogar o jogo épicamente épico Ah, que da hora Olha só que bacana O chãozinho de Mine, mesmo Muito, muito legal Tem um Creeper aqui Ele explode Eita Ele explode mesmo Caraca, Maxwell Como é que você fez o Creeper explodindo, velho? Vocês tão vendo ali atrás, né? Quem será que é? Aquela pixel art ali, ó Olha, até a trepadeira ele trocou pra escadinha no Mine Deixa eu vir aqui Pra ver se tem alguma coisa legal Ó, tá com uma cara de que tem coisa aqui Ah, entendi Entendi Aparentemente nós temos duas formas de passar as fases aqui dessa hack room Ou é pegando a estrela Aquela estrela cheia de coisa brilhante em volta Ou é indo até o final E indo mais pra frente Que aí a tela dá essa transição E toca musiquinha brasileiramente Que eu dei instalar ou não tá Entendeu? Acho que essas são as duas formas que a gente tem de passar Caramba Colônia e contra-ataca game Ah, é um jogo do Wilson pra celular Pode crer Muito bom, inclusive, pessoal Pra quem não jogou ainda Quem não conhece Baixem aí pra celular Que é sensacional esse jogo Olha minhas costas, pessoal Isso aqui é gordura pura, viu? Isso aqui é... É pelanca Eu tenho isso mesmo, viu, Maxwell? Você fez uma hack bem realista mesmo Com as minhas pelanqueturas Ah, eu tenho que pegar as estrelas? Será, pessoal? Tá, então vamos... Você fala pra pegar as estrelas Então vamos pegar as estrelas Vamos dar prioridade pra elas, então Não sei se é isso, né? Eu nem preciso gritar nesse jogo O jogo já faz isso por mim Ah, olha só Maxwell, que foi quem fez o jogo Acabou de explicar Cinco pitroncões é igual Uma saída secreta pela estrela Então as fases que tem a estrela no final A gente precisa dar cinco pitroncões Pra gente fazer a segunda saída Beleza Então a gente meio que tá travado nessa fase Vamos jogar de novo o CCA Game E vamos caçar as pitroncões aqui Às vezes a gente consegue pegar todas Porque a gente tem que pegar todas Ó, tem uma aqui Pelo menos eu posso fazer isso aqui Tá, o problema é que vai cair a flor de fogo E eu não consigo pegar Uau Será que eu vou morrer pela primeira vez? Será que veremos como é a morte de Pitro? Acho que não, hein? Quantas foram? Quatro até agora Tá, vamos ao... Vamos ao Save State aqui, pessoal Só pra gente ver como é que fununcia Duro que eu nem... Eu nem configurei botão de Save State nesse jogo A gente pega aqui Tá, passou a fase Mas será que a gente vai liberar outra saída? Tá, ele voltou aqui Não liberou a fase nova Vamos passar a fase do outro jeito Ah, ó, se liga, se liga Morri e salvei Ah, que merda Peraí, depois eu morro então, vai Aí, liberou a próxima Ah, não Ah, não Não, não Não Ai, mano, é BDG, não A música Oi, até a música é igual Isso aqui é... Ah, é o final É o final do jogo E agora? Morri Morri, mandei um Aliás, não é só a fase do Mine que tem as saídas Tem a fase do Undertales também, né? Ele só tá dizendo que eu tenho que fazer isso aqui, ó Pronto Ah, ah, não Eu não acredito Ali era só você apertar que você pegava um bloco Eu não tinha percebido que era isso Ó, ó Você aperta uma vez, você pega o bloco, tá vendo? Aí você pode pegar esse bloco E matar ele Ah, não As maçãzinhas, não Será que... Ah Gostei da maçãzinha, viu? Muito obrigado, Max Eu vou colocar as maçãs aqui pra mim Boa Ah Legal, legal, legal Vou entrar na portinhola com um breuquinho pequeno Nossa, essa parte eu tô ligado É igualzinho o I'm gonna be the guy, mano Que bizarro Ficou absurdamente incrível Três idas também Aqui a gente vai e passa É isso? Passou a fase? Eita Aqui tem boss Eita Aqui tem boss Garoto Morra, monstro Você não pertence a esse mundo Ai, monstro You don't belong to this world Quem manja, manja Ouvi essa frase por sete horas Quando fiz o final do I'm gonna be the guy Engraçadinho Vou te banir da existência por ordens do Keninho O Keninho é o criador do I'm gonna be the guy Pra quem não sabe Keninho O que é isso? Ah, deixa pra lá Prepare-se para tomar no brioco Simbora, galera Ah, aí é o final É o final do jogo mesmo Toma no olho Toma no olho Peguei a manha, galera Já é Ok Eu acho que isso não era pra acontecer Ou era? Tá, deu ruim, pessoal Deu ruim Pera aí O I'm gonna be the guy fazia isso também Não, você não fez isso de propósito, né, Maxwell? Não, 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 não Não, 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 não Pera aí O I'm gonna be the guy travava E eu tinha que fechar o jogo E a hack aconteceu a mesma coisa E agora? Será que foi um ápice de genialidade? Ou será que foi uma coincidência? Uma cagada absurda? Fica no ar a pergunta aí, pessoal Vou ter que abrir de novo o jogo Parabéns Vou ter que jogar tudo de novo essa fase Mas isso é o que veremos no próximo episódio de Uma Aventura Chalabaia Aliás, eu espero de coração que o jogo pare de crachar E que eu finalmente consiga passar o chefão final do NBH aqui com vocês, né? Enfim, se você curtiu esse vídeo, deu umas risaditas marotitas E estava tão ansioso quanto eu por esse jogo O que eles têm que fazer, Petronzito? Já deixa o seu link Quieta Deixa o link aqui embaixo, ó Clica aí Arrebenta esse botãozinho Por favor Mais uma vez Lembre-se sempre Batalha persista Nunca desista Corra atrás de seus objetivos E com muita fé Força de vontade e perseverança Você chega onde você quiser Pode levar aí seus 3, 4 anos Assim começar a hack room Mas chega Agora sim, eu vou ficando por aqui Fiquem ligados nos próximos episódios que estão tão incríveis quanto esse Viva você, Thiago Se hidrate Ame a vida Que a vida é um sopro Se cuidem Chalabaias E tchau 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 Tchau